3, 2, 1 Uma grande estrela 3, 2, 1 3, 2, 1 Uma estrela brilhante surge, dourada, sobe, sobe, sobe lentamente. Ocorre uma explosão de brilhantes e agora é possível ver a antiga estação ferroviária de Goiânia tomada por um dourado cintilante e o dourado transforma-se em um azul e é possível ver a cidade de Goiânia toda iluminada. O cenário transforma-se mais uma vez e um grande pé amarelo está no centro da estação e pessoas transitam de um lado para o outro. Um jovem, um cadeirante, uma mulher grávida, um casal, todos estão em um caminho transmitindo felicidade. Luz do lado da estação, a estrela está no centro, cada vez mais importante. O cenário transforma-se totalmente. Uma mulher está no centro, vestida de branco, com o coração iluminado, com o tempo da estrela. Ao seu redor, jovens, casais, crianças, todos com o coração tomado por uma luz, como se fizesse em uma oração, a neve caiu, e a luz que iluminava os seus corações é destinada aos céus. Goiânia, viaduto Latif Esteban, parque alião, lado das rosas, imagens de vários outros bairros, carros passando de um lado para o outro, zoológico, monumento das três raças. O estádio Olímpico, Sunset Wake Park, o parque Fã Goiânia, centro empresarial, centro cultural Oscar Niemeyer. O estádio Serra Dourada, Goiânia Arena, parque Baca Brava. Uma grande viola aparece ao centro da antiga estação ferroviária. Atrás dela aparece uma senfona e dois chapéus. Luzes, como em um show, notas musicais, duas guitarras, como se fosse um grande cenário musical. Todos os elementos estão escondidos. Eles saem de cena e há uma nova transição. Efeito de luzes com raios e uma explosão de luzes douradas. Aparece a bandeira de Goiânia, ao centro da estação. E logo em cima, um trem vermelho, enorme, entoma a frente de todo o cenário. Peixes de lindroses. O trem vai embora. A estação agora é chamada pela cor poxa. Ah, pulsa. Libra. Agora, pequenos votos aparecem em cinza clara, invadindo toda a estação. Foram-se dourados. Mais uma transformação como se fosse um gráfito. O sombreado de moço aparece no meio, no meio, dando uma ideia futurista. Com isso, cores, cinza, dourado, preto, verde, azul, rosa, roxo, vermelho, tudo colorido. O centro da estação, o ponto mais alto, desmorona. A estação toda vem abaixo, para o nosso futuro, essa do foguete, a ameaça do espaço. Fora, massa, saem juntos com o seu lançamento. Logo após o lançamento do foguete, a estação do foguete volta a aparecer. Sua cor é roxa, passando pelo verde, com um grande botão de rosas ao centro. A flor, desabrocha. A rosa que está no centro, movimenta-se de um lado para o outro. Com várias tetras, voando pela estação. A estação é tomada por um laranja-vinho. E ao seu redor, um jardim e três padeiras abraçam suas paredes. O verde toma conta de toda a torre central. Uma borboleta passa agora ao redor do todo. E o bem, aparece nesse cenário, anunciando a chegada das águas. A grande estação agora transformou-se em uma ponte de água-viva, um bateado por diante. É possível ver uma cascada iluminada ao centro e as águas se empalham, se agitam e contagiam o ambiente. Um grande jardim nasce a partir dessa água-viva. E agora você vê o que? Tomando conta de todo o cenário. Formou-se um jardim robusto e iluminado. Um jardim com que por mágica desaparece. O cenário está todo escuro, apenas um feixe de luz ilumina a estação. Seriam renas? Sim, são as renas puxando o trenó dele do Papai Noel. Papai Noel está tão feliz no seu trenó que transita de um lado para o outro. Uma luz direcionada aparece, como se estivesse procurando algo. Finalmente encontra o Papai Noel. Surpreendentemente, Papai Noel começa a escalar a torre central da estação perroviária de Goiânia. Ao chegar ao topo, ele entra dentro da torre como se fosse uma grande chaminé. A torre começa a balançar, a apelê, como se estivesse agitado a ponte de cima do Papai Noel. Ao chegar na parte de baixo, Papai Noel destina tranquilamente sua simpatia por dentro da estação, que aparece cheia de cores vivas no seu interior. Agora, uma explosão de luz acontece do lado de fora. Um momento em página, luzes com tentação. A torre transforma-se mais uma vez. Ela faz no meio de ir e agora traz a prazo de ser eterno. Feliz Natal! Um cenário iluminado, festivo, luzes que vão e vêm e que transmitem a alegria do Natal. A estação modifica-se. Suas cores produtivetes são verde e vermelho. Ao centro da torre, um grande boneco de neve alegra a luz. Logo abaixo dele, três árvores de Natal douradas. O cenário transforma-se mais uma vez. Luzes, sinos, laços de fitas, duas grandes portas infectadas com guirlandas natalinas. E o Papai Noel, é claro, no topo da torre, acenando e nos dando as boas-vindas. Uau! Enchendo nossos corações de alegria, um cenário divertido, com grandes colachas natalinas. Ao centro da torre, perolitas de caramelo, fechando com nossa fantasia infantil. E a mágica acontece mais uma vez. As luzes chegam e nos presentem com fogos de neve, com azul transparente. Iluminado, enche o cenário. Uma grande estrela elimina-se no topo da estação perroviada. No frio, as portas de neve vão embora, deixando em seu lugar um carrossel encantado. Um carrossel colorido, com diversos cavalos brancos. E a torre é invadida por um colorido retrato de alegria. É impossível não olhar para esse cenário e não voltar à nossa infância. A cadência do carrossel vai diminuindo. E quem vem nos visitar são as irmãs Elce e Ana, para brincar na neve. A estação transforma-se em um gigante castelo de gelo. Efeito de luzes. O nome da cidade de Goiânia aparece ao centro. As surpresas não param. Um castelo iluminado aparece em meio à nossa apresentação. E nesse momento, acontece outra transformação. Uma árvore de Natal linda, informante, iluminada e gigantesca. Aparece no centro dessa superviária. Dois grandes centrais são representados. Como se estivéssemos contentando os vitais de uma pareja. Mais uma mudança acontece. Luzes, descoitos, maravilhos. Outra transição. Noite, luzes. Como se estivéssemos em uma aldeia com seus teados e recletos de neve. E o Papai Noel passa com seu cenário pelo céu. Nesse momento, uma grande explosão de luz. E a torre central transforma-se mais uma vez. E ganha uma cortina vermelha. O Papai Noel, satisfeito, caminha pela espação. O símbolo da Prefeitura de Bunei aparece o centro da torre. E mais uma vez, toda decorada com o tema natalinho. A bandeira da nossa querida Goiânia volta em cima. E o nosso desejo é que Jesus possa ser lembrado não só nesta data. Mas em todos os momentos, com o mesmo amor que nos dedicou. Feliz Natal! Goiânia toda vai brilhar. Seja você, também luz. Goiânia toda vai brilhar. 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 Tchau, tchau.